Cuidado Maridão Cuidado Pupé de Pano Olhe bem pra você ver O chapéu que tá hoje Pupé de Pano É um bicho churrateiro É mancho e trai chueiro E atacar a mulher caixada Fique de olho nesse tal de ricardão Que vive de plantidão Pra beijar a sua marca Cuidado Maridão Com o que tá chifachando Olhe bem pra você ver O chapéu que tá hoje Abre o olho e fique esperto Cuidado Pupé de Pano Cuidado Pupé de Pano Olhe bem pra você ver O chapéu que tá hoje O pé de Pano Pode ser desconhecido Um parente e um amigo Que é ligado em você Conheço bem um ditado Muito antigo Que o marido traído É o último achadeiro Cuidado Maridão Com o que tá chifachando Olhe bem pra você ver O chapéu que tá rujando Abre o olho e fique esperto Cuidado Pupé de Pano Cuidado Pupé de Pano Olhe bem pra você ver O chapéu que tá rujando O pé de Pano Conhece bem sua rua Ele vai na caixa sua Não é pra lhe visitar Você só fala Que é machão pra qualquer hora Mostra cheio de chufra fora Em caixa deixa faltar Cuidado Maridão Com o que tá chifachando Olhe bem pra você ver O chapéu que tá rujando Abre o olho e fique esperto Cuidado Pupé de Pano Cuidado Pupé de Pano Olhe bem pra você ver O chapéu que tá rujando